Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rick e o Max Collab e hoje a gente vai estar jogando um jogo novo Mesh Arena aí galera, estamos de volta com mais um joguinho e o Rick na estreia já estou com meus 4 robôs já estou jogando faz um tempinho mas eu vim jogar hoje eles com vocês e o parceiro já está chegando aí para jogar o nome dele é Daniel e ele está quase no meu nível também, salve Dani, beleza grande abraço aí parceiro manda ver, manda ver, eu sei o Rick vai arrebentar hoje já me convidou? então bora jogar, eu vou ser do time dele contra 2 carinhas será que depois eu lanço um também? o que você acha aí? ah, se o senhor abaixasse ia ser bom vou ver depois quanto que custa um robô então bora vou logo com meu robô de escudo ele tem tipo um especial de escudo então bora o Daniel já chegou quase matando o carinha eu vou atirar aqui de cima eu não vou descer não e aí, qual que é essa partida? qual que é o nome? o nome é 2x2 2x2 é ah, aí sim e ele me convidou para a gente jogar esse mapa então bora qual que é a missão? a missão é você aqui vai morrendo os carinhas e cada vez que morre mais mais é que você ganha o prêmio tá vendo que aumentou para 3? e aqui tem o tempo você tem que matar o máximo possível até acabar o tempo e quantas pessoas tem na tela? quantos robôs aí? bom, eu não sei eu não sei quantos robôs eles tem mas eu tenho 4 e o Daniel também no jogo aí? sim, no jogo a gente tem 4 robôs caramba dá para você colocar vários robôs no mesmo jogo? sim se um robô morrer aí você tem que trocar show de bola então bora a gente está com o mesmo robô só que o meu está com um cor show, show cadê o Daniel? está ali no canto é, o Daniel está esperto está mandando bala aí já matou já está com metade de vida mas ele é bom bora, já matamos 6 primeira rodada já vencemos vamos com o robô principal é isso galera é o Rick com a nova estreia do novo jogo aí para o canal já vai deixando aquele like não esquece deixa para depois já vai deixando aquele like se inscreve no canal é isso aí curte, compartilha você que é novo galera seja bem-vindo aí espero que você esteja curtindo bastante com a gente dê uma olhadinha também nos nossos últimos vídeos beleza galera já se inscreve aciona o sininho de notificação para que todas as vezes que nós possamos colocar mal os vídeos aí já chega de primeira mão para vocês aí beleza galera bora lá bora para cima nossa o Daniel antes quando você estava falando ele está com um robô que tem uma roda o especial dele ele vai com tudo com uma velocidade altíssima explode perto do carinha mas não perde vida já subiu bola hein Daniel aí arrepenta hein já eu tenho especial de correr rápido já eu tenho especial de correr rápido mas é salve Dani esse robô aí show hein esse robô foi bem caro ó vocês viram agora que ele correu segunda rodada vem segundo tem alguém e olha quem foi pro foi ele Daniel e aí Dani tirando onda hein nossa ele matou 7 carinhas caramba Dani show show eu matei 4 caramba nossa você é um bom na tela hein Dani isso aí arrebenta parceiro olha o tanto de missão nossa arrebentando tô curtindo Henrique tô curtindo será que a galera aí tá curtindo também hum eu acho que sim mexe a arena galera vamos aí vamos que vamos aí pra mais um jogão pro nosso canal e é isso nós não para galera só trazendo o melhor dos games mobile aí pra vocês aí espero que vocês estejam curtindo galera deixa aí aquela curtida aquele like compartilha aí galera pra que seus colegas aí também possam conhecer nosso canal aí pra mim tá curtindo também dando uma força pra gente isso vai motivar a gente também a tá fazendo cada vez mais aí pra vocês beleza galera e curtindo junto aí os nossos jogos aí deixa um comentário aí fala com a gente aí deixa uma mensagem aí fala do jogo aí que vocês queiram que a gente joga aí também a gente pode estudar aí tá jogando aí com vocês aí beleza vocês que jogam também mexe arena dá um toque aí chama nós aí pra gente tá jogando junto aí fazendo quem sabe um vídeo pra jogar aí no nosso canal vai ser top né sim eu e o Dani já começamos com o mesmo robô não sei como que isso tá acontecendo caramba escolheram o mesmo agora sim começo mesmo já o bicho pega sim a gente tá bem forte ele é o escuro é ele é o azul escuro eu sou o amarelo sim matei matei show vou ver a gente tá ganhando fácil ainda 2x0 a gente já matou 2 deles 2 no bodele vocês estão pró já também né sim não tanto ainda a gente tá com 5.000 xps mas é isso aí matei tá começando agora né galera a gente tá começando agora o rico tá trazendo ele agora na primeira mão pra vocês aí começando aí sim abaixei uns pouco tempo falei não tem que apresentar esse esse jogo aqui no canal eles vão gostar logo mais tem mais gente olha pra vocês aguardem galera sim galera aproveitando aí o vídeo aí vou pedir novamente dar uma conferida nos últimos vídeos aí galera a gente joga um pouco de tudo aí e ó já vou falar aqui pra vocês no vídeo do rico aqui hein primeira mão vai ter uma play game aí pra vocês top de um jogo da hora de carro mais um aí pra nossa coleção aí de jogos eu tô trazendo aí pra vocês não vou dar muito spoiler galera mas é show de bola sim é um jogo tem jogo particularmente eu curto que é de arrancada mesmo parece de verdade o modo história tem uma história muito top o modo história dele é muito top vai ser um dos jogos que eu vou estar trazendo muito mas muito vídeo pra vocês eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai gostar que vocês vão gostar é muito top continua com a gente aí galera a gente tem muito muito mais ainda jogos pra trazer pra vocês sim então bora meu primeiro robô já morreu sim e agora ah vou pro principal mesmo ele é o mais forte que eu tenho não é o principal não parceiro tá guardando a arma secreta aí sim é o mais forte que tem mais de dois mil de dano aí sim é o Rick e o Dani arregaçando aí na tela eu não sei mas o Dani eu acho que ele vai ser o pronto na partida arrebenta aí parceiro Dani olha tem que já tá equipadão aí pro robô dele top rapidaço ele tira muita vida ele matou um robô só com aquela arma só bagançando na tela Dani meu parceiro bora vai pra cima dele olha ele também tá com o robô principal nossa ele nossa ele ativou um escudo bem quando eu queria matar ele agora o Daniel tá com pouca vida e tá sozinho contra dois eu vou com o que cura porque aí pelo menos eu já vou lá e já criei esse robô não tem muita vida não tem também muita força mas eu vou com ele porque ele é bom ele cura bastante mas eu vou com o que cura eu vou com ele procura ele só vou com os robôs aí pros ferro velho vambora são uns mísseis brabo hein sim esses mísseis são muito fortes o que ele tem de ataque aí humm é só mísseis nos dois fortes a arma dele olha venceram sim tá no papo hein olha eu fui pra tá louca aí é o Dic e o Dany primeiro Dany ficou com o MVP agora o Dic boladaço boladaço na tela é isso aí olha três medalhas de ouro nossa bastante coisa mas é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal compartilhar isso é isso aí galera sim vai compartilhando galera vocês que são novos aí que estão chegando aí galera seja bem vindo se inscreva no canal aciona o sininho de notificações pra que nossos vídeos possam estar chegando pra você em primeira mão então é isso galera tamo junto é nóis